Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, um dia triste pra quem perdeu um antequerido. Eu perdi a minha mãe, foi o dia mais triste da minha vida. Eu, Senhor, conforto os corações dos seus dez filhos que sentem muito sua falta. Ela faleceu aos seus oitenta anos, deixando muita saudade em seus filhos netos e bisnetos. Ela era uma mulher forte, guerreira, honesta, trabalhadora, vivia para a família, temente a Deus. Seu nome é Juraci. Que saudade, minha mãe querida e amada. Sinto muito sua falta. Todos os dias lembro da senhora. Sei que a senhora está num bom lugar. Está aí com Deus, descansando em paz. Ela criou minha filha, Tuliana, desde os cinco anos de idade. Minha mãe, quanta saudade. Nesse dia de finado, a saudade fica mais forte. Que o Senhor conforte o meu coração e de todos os seus filhos, neto e bisneto. Que o Senhor conforte os corações das pessoas que hoje estão também sofrendo a perda de um antequerido. Que o Senhor conforte o meu coração e de todos os seus filhos, neto e bisneto. Descanse em paz, minha mãe querida e amada. Um dia vamos nos encontrar. O Senhor conforte o meu coração e de todos os seus filhos, neto e bisneto.